Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e como é que vocês estão, tranquilo? Então, hoje é um vídeo um pouco diferente, como vocês já viram aí no título. Eu vou homenagear meu pai. O que eu vou fazer pra homenagear meu pai? Eu vou fazer uma tatuagem em homenagem a ele aqui no estúdio do Thiago. Chega aí, Thiagão. Fala aí, beleza. O Thiagão faz todas as minhas tatuagens, eu fiz tatuagem aqui, essa aqui que eu tenho com o meu pai. Vai estar tudo aí o canal dele na descrição, vai estar o arroba dele passando aí no Instagram. Cadê? O lobo, o leão. Tem um lobo aqui, um leão. E hoje eu vou mostrar então pra vocês como que vai ser a tatuagem. Você acha que eu vou sofrer de dor? Eu acho que vai. Não, ele sabe... Sempre chora! Não, mentira, eu nunca choro com a tatuagem, eu sou tranquilo. Eu tenho trecho filmado dele, ele chorando. É bem, mentira, que é bem tranquilo. É verdade, sim. Dá um pouquinho, vocês vão acompanhar então. E é isso, fica com o vídeo. É sempre divertido aqui. Ó, já se inscreve no canal aqui, já deixa o like. Já se inscreve no canal do Thiago, segue ele lá no Instagram. Tá passando as nossas redes sociais aqui. Tem muita coisa de tatuagem lá no meu canal. Pra quem curtir, quem for de seu lugar, região... Só o vídeo tatuando o seu pai também. Demorou. Vai tatuando o canal do Thiagão. Tamo junto, acompanha o vídeo e é nóis. Pra vocês verem como eu tô em boas mãos, dá uma olhada nisso aqui. Thiagão, mostra aqui pra gente. Olha os desenhos que o cara faz, velho. Aqui é lápis de cor. Dá uma olhada. Tudo em lápis de cor, vai passar aí. Potter White, Breaking Bad, Harry Potter, tá lá no... O Ragna, Stanley, todo mundo. Então, ó, vocês vão ver que aqui é qualidade. O Thiagão é qualidade. Então, ó, vamos fazer uma tatufera. A gente vai mostrar a reação do meu pai, que ele não sabe o que vai fazer. A gente vai desenvolver agora a tatuagem. Isso. E é uma surpresa pro Falcão. Vai ser uma surpresa pra ele, eu já vou pegar a opinião. Eu pedi a opinião, tipo, ó, o que você achou que tem que fazer com meu pai e tal. E eu vou chegar na casa dele de surpresa e eu quero ver a reação dele. Vai estar tudo gravado aqui. Mas pra isso, a gente tem que tatuar. Então, vamos? Vamos. A gente vai desenvolver agora o número 1. Vamos. Ó, a gente vai começar aqui a desenvolver a tatuagem. E o mais interessante é que aqui no estudo do Thiago, ele fez uma homenagem pro meu pai já, ó. Olha aqui, ó. Ó meu pai aqui, ó. Aqui é o meu pai. Tô brincando, rapaziada. Mas olha que da hora. Pratilheira aí do Thiago. Coleçãozinha de Action Figures. Vamos começar a desenvolver as tatuagens aqui. E ainda tem algumas opções, não sei qual que vai ser. Vou mostrar pra vocês. Eu vou tatuar o que eu achar melhor, né? Então, não adianta você dar a opinião de vocês porque já foi. Já foi. No final desse vídeo já vou estar tatuado. Então, esquece. Olha o lobão que fizeram. Isso aqui já tem quanto tempo, hein? Thiagão. Não tem ideia não, mano. Não, a primeira foi aqui, né? Foi essa aqui. Aí a segunda foi essa aqui. Aí depois começou no braço, mano. Ah, já faz mais de um ano que eu tenho, ó. Faz. Desde a primeira. Mostra aí aqui que a gente decidiu. Cadê? Falcon. A gente tava discutindo lugar. Lugar? Eu ia falar local. Aí eu falei lugar. Onde eu vou fazer a tatuagem? Eu pensei na panturrilha. Eu pensei no outro braço, no braço direito, que tá meio... Não tem muita coisa, só tem essa aqui. Eu acho que ficaria da hora aqui, Thiagão. O que você acha? Aqui assim. Eu acho que vai ficar show de bola, mano. Cadê? Show de bola, ó. Cadê? Tá no lado certo? Tá. Eu vou dar aqui e fazer. Aqui mesmo. Você acha que o Falcon vai gostar? O verdadeiro Falcon? O Falcon? É. O Hulk? O Falcon. Olha o pai, olha o pai, olha o pai, olha o pai aqui. Não, não, é aquele ali, ó. É esse aqui, ó. Não, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Não, é aqui, ó. O Falcon, cara. Não, não, esse aí tá muito bonito, esse é o Falcon. É esse aqui, assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu e meu pai. Quem disse que ele não ia saber? Era surpresa, mas ele veio pra cá, ficou aqui. Tá até de olho azul, meu pai. Não dá pra entender. Vamos rabiscar, Tiagão? Bora. Bora rabiscar? Bora, bora. Não esquece. Agora é só colar no braço, passar água. Passar água? Grudar aquela tipo de tatuagem, sabe? De barra, de chiquete. Vai colar, passar água e fica pra trás da vida. É, família. Já já o pai tá lacradão, certo? Tem como. Tem como. Vamos nessa. E aí, preparado? Não. E aí, mano, o que você achou? Bom? Dolorina. Hoje não deu. Não, hoje não. Hoje foi de boa, mas no geral foi dolorina. Você nem percebeu? Ficou muito bom. Vamos ver. Deixa eu ver, irmão. Posso ver na espelha? Não. Não posso? Não pode ver. Agora pode. Agora posso ver. Nossa, esse irmão. Muito bom, essa mano. Vamos olhar aqui nesse detalhe da asa, mano. Muito louco, velho. Muito louco, velho. O Bri já vai, provavelmente ele vai estar já na minha frente. Já vou mostrar a reação dele, vai tomar um susto, acredito eu. E eu vou começar a mostrar, vou começar a falar pra ele, ó, pai, eu trouxe uma surpresa pra você e tal, mas ele, cadê a surpresa? Porque não dá pra ver, ó. No braço, tá nesse braço, só que tá debaixo da manga. Então, é, vou fazer lá um suspense pra ele, vou perguntar o que ele acha que é e tal e no fim eu vou mostrar e mostrar a reação dele pra vocês. Demorou? Tamo junto. Rapaziada, ó, já cheguei aqui na casa do meu pai. Vou mostrar a reação dele pra você, dele, né, pra vocês. Normalmente quando eu chego ele já tá na sala, tipo, ele tá sentado na frente da porta e eu acho que ele vai tomar um susto é porque ele não espera, né. Toda vez que eu venho eu aviso ele antes, então ele vai tomar um susto e eu vou fazer um suspense. não vou contar ainda o que que é, só vou falar que eu fiz uma surpresa, porque é o silêncio que vai abrir a porta. Oi. Tudo bem, Sinel? Tudo bem? Não falou nada aqui, hein? Tô gravando pro canal aqui, posso? Claro que você pode, o caso é sua, mas você não falou nada. Mas o que você acha que eu tô gravando pro canal? Não sei. Você não tem ideia? Seu nome dá oi? Tudo bem? Não, você não vai me dar oi. Pro nosso canal? Pro nosso canal. Você tá brincando. Você não vai me dar oi? Tudo bem, bate. Bate aqui. E aí? Vim aqui fazer uma surpresa pra você. Ih, foi surpresa mesmo. O que que você vai fazer? Minha surpresa tá aqui já. O que que é? Tá aqui. Cadê? Aqui. Eu? Eu? Não, mas não é só eu. Tá em minha surpresa aqui. O que que é, cara? Não sei, o que que você acha que é? Não faço a melhor ideia. Tem alguma coisa na sua bolsa aí? Não, na minha bolsa não tem nada. Toma uma volta aqui pra você ver. E o que que é? Então vem cá. Pai, então. O que que é? Todo mundo já sabe o que é a surpresa. É. Eles já viram. Eu tô gravando esse vídeo desde... Que dia? Faz dois dias. É. Dois dias que eu tô gravando esse vídeo. Todo mundo já sabe, todo mundo já viu. Você não tem ideia o que é? Já viu o que, cara? A surpresa que eu trouxe pra você. O que que foi? Os cachorros vão fugir. Não, não para. Vamos fechar a porta. Você não tem ideia do que é? Claro que não. Como é que eu vou ter ideia? Chuta alguma coisa, sei lá. Tenta adivinhar. Surpresa que você trouxe pra mim? Sim. Você não tem nada aqui. Não, o meu bolso tá no celular e a chave que tá. O que que é, então? O que é que ficou? Quero. Você não quer tentar adivinhar? Mas eu não tenho que adivinhar. O que que você fez? Tá bom, vou contar. Ó, eu fiz uma coisa em sua homenagem. É. O que que você tá olhando? Você tá achando que é o que? Uma tatuagem? É, uma tatuagem. Você fez? Na minha costa inteira. Mentira. Mentira, não é nas costas inteiras. Ó, você olhando pelo meu corpo? Ó, tatuagem normal. Nada. Perna. Nada. Quanto você achou? Deixa eu ver. No peito. Não é no peito. Nas costas. Chegou nas costas. Não é nas costas. Achou. Caraca, velho. Quando é que você fez isso? Antes de ontem. O que você achou? Caraca, que fera. Gostou? Pô, gostei. Foi essa homenagem. Ó, o Falcãozão aí. Indo atrás da bola. Só falta um doze aqui. Não, faltou um doze. Pequenininho aqui, ó. Eu comentei com a Isadora, minha namorada, e ela falou, falta um dozinho pra ter uma referência. Então, vamos lá retocar. Vamos fazer o dozinho. O que que você achou? Bonito? Muito fera, pai. Ó, aqui já faz dois dias que eu fiz. Eu fiz lá com o Thiago, pai. É. O Thiago é que faz nossas tatuagens. Sim, o Thiago é parceiro. O Thiago é nosso parceiro da Statua. E ele falou pra você ir lá pra gravar também, fazer uma tatuagem sua. Eu vou. Uma gradona. Eu vou. Eu quero fazer uma gradona, já falei pra mim. Você gostou? De verdade? De mais. Claro que eu gostei. Você esperava? Lógico. Não, então tá bom. Prochei, procurei num posto, procurei em todo lugar. E eu não sabia que você ia vir aqui hoje. Então, ó. E já temos essa, então. Sim, já tem essa aqui junta. Eu mostrei lá, quando eu tava com o Thiago. Então, ó. Esse foi um videozinho. E é lá pro canal? É, pro canal. Caramba. Eu gravei tudo. Eu gravei a tatuagem. Doeu. Faz tatuagem mais doeu, pra você ter uma noção. Sério? Eu quero ser mais preenchida, né? E é no ombro. Chega perto do ombro e é uma parte que dói muito. Ficou muito fera. Ficou muito bonita, né? Pô, gostei demais. Ficou da hora. Deixa eu segurar aqui. Então, ó. O que eu vou fazer? Obrigado, viu? Eu falei pra todo mundo que eu fiz como um fã. Sem ser como filho. Eu fiz uma tatuagem como se fosse qualquer outro fã fazendo pra você. Mas eu sou seu fã também. Não, então é. Caramba, eu fiquei muito feliz. Show de bola, gente. Assim que é, ter filho e ter amigo. Eu fico muito feliz de ter filho, amigo, enteados, amigas e tal. Ficou fera demais. Mostra aqui de novo. Deixa eu dar um close. Aí, já tirou um monte de foto. Mostrou as fotos, mostrou o vídeo. Eu quero ver tudo. Então, vai ter o finalmente. Vai ter o finalmente. Vamos encerrar o vídeo? Vamos. Bora. Pode falar, o vídeo é seu. Você que mandou tudo. Rapaziada, ó. Esse foi o vídeo aí. Foi um delizinho vlog. Eu mostrei eu indo até o estúdio, eu fazendo a tatuagem, eu sofrendo de dor. Mostrei o Tiagão fazendo as tatuas em mim. Mostrei a reação do meu pai. Foi uma surpresa que ele não sabia. Ele chegou de viagem. Cheguei agora. Como vocês sabem, eu joguei o Futebol 7 no Grêmio. Agora é sábado 10 e 25 da noite. Eu cheguei faz uma hora e tenho um grupo com eu e com meus filhos. Eu só falei, filho, eu já estou em Sonocaba. Ponto. Agora deu 40, 50 minutos e o homem chegou aqui. Cheguei com a tatuagem. Então, essa foi a reação do meu pai. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, comenta aí. O que vocês acharam também desse estilo de vídeo, né? E é isso. Inscreve no canal rumo a 1 milhão e 800? 1 milhão e 300. 1 milhão e 300? Vai ter 1 milhão e 200. 1 milhão e 300. 1 milhão e 300. Tamo junto. Valeu, gente. Ó, surpresa, show de bola. Tamo junto aí. Valeu. Ô, bem. Ô, bem.